Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje você vai aprender como fazer formatação condicional na tabela dinâmica. Assim, além de relatórios rápidos, você vai conseguir ver também resultados visuais que vão te ajudar na tomada de decisão. Então segura aí que depois da vinheta você vai aprender passo a passo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Aqui quem fala é Clédio Nascimento do canal Ninja do Excel e também do blog ninjadoexcel.com.br. E na aula de hoje você vai aprender como criar uma tabela dinâmica com formatação condicional. Mas antes disso eu te peço para que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, toque no sininho de notificações. Assim você vai ser notificado sempre que nós lançarmos uma aula nova. E não deixe de curtir essa aula e de deixar seu comentário, tá? Se você já sabe fazer isso aqui, se você sabe outras maneiras de eu fazer e de vídeos novos também, tá? Deixe nos comentários aqui que a gente pode estar fazendo um novo vídeo. Pessoal, seguinte. O nosso objetivo agora é criar uma tabela dinâmica e fazer uma formatação condicional nela. E ajudar os erros que muita gente comete, tá? A gente vai tratar aqui e a gente vai ajudar você a fazer. Nós temos uma base de dados, onde nós temos o vendedor, a cidade e o valor que a pessoa vendeu. O nosso objetivo é trazer o quanto cada vendedor vendeu. E uma das maneiras mais práticas de fazer isso, a gente tem várias maneiras, mas uma das mais práticas é a tabela dinâmica. Porque ela já vai trazer esse resultado consolidado muito fácil. Então eu já tenho minha base, já transformei minha base aqui como uma tabela, né? Já formatei e tudo. Agora eu venho aqui na guia inserir e tabela dinâmica. Tudo bem. Aqui nesse local eu não vou precisar fazer nada, tá? Eu não vou alterar nenhuma das possibilidades. Eu vou simplesmente dar OK. Ele vai abrir aqui. Eu vou pegar o vendedor e o valor. Beleza? Vou simplesmente fazer uma formatação aqui do tipo de dado. Não é necessário, mas eu gosto de fazer. Então eu vou colocar aqui como contábil. Eu acho bem interessante. Beleza? Não é o objetivo do vídeo, mas eu gosto de fazer. Então eu tenho aqui o quanto que cada um dos vendedores vendeu a medida que eu vou passar do período aí. Tá bom? Qual que é o meu objetivo? Fazer uma formatação condicional. Qual que é o erro de muita gente quando nós tratamos de formatação condicional na tabela dinâmica? O erro de muita gente é selecionar os dados, vir aqui em formatação condicional e escolher o tipo de formatação que você quer. Por exemplo, eu vou pegar a escala de cor. Ou melhor, a barra de dados. A barra de dados eu acho mais interessante pra cá. Eu vou escolher aqui nessa corzinha aqui. Beleza. Tudo bem? Dá certo? Se o seu objetivo for somente com esses vendedores, tudo bem, pessoal. Você já atingiu o seu objetivo, deu certo. O problema é quando você vem aqui na sua base e vamos aqui inserir um novo vendedor. Por exemplo, o Paulo. O Paulo vendeu no Rio de Janeiro um valor de... Esse valor aqui de 40 mil. Tudo bem. Quando eu venho na minha base e eu vou atualizar esses dados, o Paulo já vai aparecer aqui. O problema é que o Paulo não apareceu com a formatação condicional, assim como os demais. Então, fazer a formatação condicional dessa maneira não é muito legal. Ainda que você possa pegar, usar o pincel de formatação e trazer pra cá. Só que qual que é o problema? Toda vez você vai fazer isso. E esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é você deixar isso aqui realmente automático. Então, eu vou limpar essa formatação e vou lhe mostrar a melhor maneira de você fazer isso aqui, tá? Venho aqui em formatação, limpar regras, limpar regras dessa tabela dinâmica. Tudo bem. Já vou deixar aqui, inclusive, com o Paulo também. Tá legal? Agora o seguinte. O que a gente vai fazer? Vamos fazer a formatação. Então, você clica em qualquer um desses valores aqui. Vem em formatação condicional e você clica aqui, ó. Nova Regra. Aqui em Nova Regra, ele tem essa opção de selecionar, de células selecionadas. Então, se eu aplicar a formatação aqui, eu vou estar aplicando a formatação somente pra essa célula. No caso, a do Oscar, né? A célula B6. Mas eu não quero. Eu tenho outras opções e eu vou clicar aqui, olha. Se eu clicar em todas as células mostrando o valor, soma do valor, ele vai trabalhar, inclusive, aqui no valor total. E eu também não quero isso nesse momento. Portanto, eu vou selecionar essa opção. Então, todas as células mostrando soma de valor para vendedor. Que é o que eu estou tratando aqui. Depois, você pode escolher o tipo de formatação que você quer. Eu vou escolher realmente a barra de dados, que foi como eu queria. Se você quer mostrar, não quer mostrar os valores, quer mostrar só as barras, você dá um clique aqui em mostrar somente os valores. Mas isso não é o nosso caso. Portanto, eu vou tirar essa marcação. Eu posso escolher as cores que eu quiser. Eu posso trabalhar em valores máximos, valores mínimos. Mas também eu não vou trabalhar nisso. Eu vou deixar automático. Tá bom? Mas se você quiser tratar, você pode tratar também sobre essa questão. Tá bom? Pode trabalhar também se quer cores sólidas, gradual, em gradiente. Eu vou deixar como está. Na verdade, eu vou trocar aqui. Eu vou escolher uma outra cor. Eu vou escolher uma cor verde. Tudo bem. E só isso. Vou pressionar OK. E observe que ele já veio com a formatação que eu queria. Agora vamos fazer um teste. Vamos aumentar um pouquinho o valor do Paulo. Vamos também adicionar um novo vendedor e vamos ver o que acontece. Venho aqui na minha base de dados. Eu vou adicionar um valor para o Paulo. Eu vou colocar aqui 100 mil. Tá? Acho que vai ficar bom. Vou adicionar um outro vendedor. Vou baixar um pouquinho só para ficar melhor a sua visualização. E vou colocar aqui a Roberta. A Roberta vendeu em São Paulo um valor de 150 mil. Tá? Beleza. Agora quando eu vir na minha base de dados, na minha planilha, tabela dinâmica na verdade, vou atualizar, clicar com o botão direito e atualizar. Observe que a Roberta já apareceu aqui juntamente com a formatação condicional. Veja que legal, pessoal. Eu poderia ter escolhido qualquer outro tipo de formatação. Além dessa, você tem essas mesmas opções aqui. A barra de dados, que foi a que eu escolhi. Mas você poderia trabalhar a escala de cor. Você poderia também trabalhar com algum desses ícones. Vai realmente dar a sua opção. Tá? Se eu gerenciar aqui, olha. Cliquei em gerenciar, editar. Eu posso trocar, por exemplo. E pegar conjunto de ícones. Tá? Ele vai aparecer. Eu vou poder escolher os conjuntos de ícones que eu desejar. Tá? Quando tiver verde, tá ok. Quando tá amarelo, tá mais ou menos. E vermelho, tá ruim. Eu poderia trocar aqui as possibilidades. Tá? Trabalhar os valores. Até determinado valor. Ele vai ganhar um tipo de formatação. Até determinado valor. Ele vai ganhar outro tipo de formatação. Mas eu não vou mexer nisso aqui. O nosso objetivo é só mostrar como que funciona. Então eu vou dar ok. Ele vai trazer aqui pra mim quando eu aplicar essa formatação. Observe que esses primeiros vendedores, eles se destacaram. Estão muito bem. Esse aqui, o Felipe tá em estado de alerta. Porém, esses dois últimos aqui, a situação deles não está muito legal. Porém, eu venho aqui agora no Paulo e vou colocar uma venda de 300 mil. Tudo bem? E quando eu atualizar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Observe que o Paulo já mudou de status aqui. Tudo bem? E ele fez realmente uma alteração aí de acordo com os valores, tá? Então, pessoal, é isso. A nossa aula de hoje era pra tratar sobre formatação condicional na tabela dinâmica. Eu espero que realmente você tenha gostado. E se você quiser aprender muito mais sobre isso, não deixe de fazer o nosso curso de Excel. Nós temos curso de Excel do básico ao avançado. E um curso de Excel completo, onde você aprende além de tudo isso. Gráficos avançados, dashboard, bem legal. O link desse curso tá na descrição desse vídeo. Então, é só você clicar que você vai ser direcionado pra nossa página. O nosso curso possui, além de certificação, para os alunos que concluíram o curso. Planilha pra que você baixe a planilha e acompanhe junto com o professor. Suporte aos alunos. Você tem realmente um tira dúvidas muito legal. Os alunos mesmo se ajudam. Nós temos os instrutores realmente pra ajudar ali e resolver todas as situações. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário. Também, se você chegou até o final dessa aula, deixa aí. Eu termino o que faço. Pra que eu saiba que realmente você chegou aqui ao final. E é muito importante você chegar no final desse curso. Desse vídeo. Curta essa aula. Tá ok? E compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. O YouTube está sugerindo mais alguns vídeos. Faça mais algumas aulas pra ajudar o canal. É isso aí, pessoal. Um abraço e até a próxima.